Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei para você É um pedacinho de minha vida O rádio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Bela saudade e muita solidão Um pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá Um pedaço de minha vontade Amém.